Oi gente, hoje eu tô aqui com a Annalise Agodói e com o Denilson Oi gente E eles foram alunos da Pet Dance desde muito novinhos E atualmente eles estão dançando, ele tá dançando no Royal, em Londres E ela tá dançando nos Estados Unidos, no Arizona Ballet E eles dançaram com a Dede durante muitos anos, foram sete né no total E hoje eles estão aqui pra dar algumas dicas sobre o Padre D E eles vão fazer um vídeo pra vocês O Padre Dê, traduzindo, se chama Passo de Dois Ballet é executado por um homem e uma mulher E pode ser contemporâneo, moderno, clássico Hoje em dia se conhece muito é o Padre Dê de Repertório Que vem dos grandes ballets Você normalmente aprende quando você tá nos níveis mais altos das escolas Requer muita força tanto da mulher quanto do homem Tem muita gente que tem dificuldade, então a gente vai falar um pouquinho pra ajudar A primeira dica que eu vou dar pros meninos ajudarem as meninas É sobre as mãos Você aprender a delicadeza de como segurar o corpo Entender que a área das costelas do quadril, que é onde normalmente o garoto vai estar em contato com o corpo da menina São sensíveis E você entender que é um corpo humano É uma pessoa ali, então a pressão que você colocar pode acabar machucando e dificultando a execução do passo Então, resumindo, é colocar a mão mais leve, delicado, mas sentir o corpo A segunda dica que eu vou dar é paciência Do mesmo jeito que o menino está aprendendo uma técnica totalmente nova de posicionamento A menina tem que aprender a trabalhar com alguém constantemente em volta e é bem desconfortável O homem tem que ter paciência e entender que assim como ele está aprendendo algo novo, ela também está A terceira dica que eu tenho pros meninos é aprender o posicionamento correto das pernas e como você vai andar É muito importante você ter consciência do que você está fazendo Você está ali pra apoiar a mulher, certo? Pra entender, normalmente o homem está ali pra segurar a menina e entender o eixo dela O jeito que você posiciona o seu corpo ajuda muito e interfere no eixo da menina Algo interessante que eu aprendi quando eu estava fazendo o PZD, bem no início Quando você está dançando, você está tentando contar uma história pro público Isso é muito importante entender, de olhar pra sua parte, né? Olhar pra quem você está dançando e ter uma conversa, entender isso como uma conversa E uma dica que eu vou dar pras meninas, pra ajudarem os meninos É sempre prender o abdômen, porque isso ajuda muito pra estabilidade do menino Pra ele sentir ela, porque tem muita menina que simplesmente solta E o menino acaba tendo a desestabilidade, fica meio solto E não fica muito bom pra quem está assistindo Nunca tenha medo de cair, porque isso vai acontecer muito E é treinando, é caindo que a gente aprende E ter sempre paciência de sentar e conversar E se alguma coisa deu errado, tentar descobrir o que deu errado Pra resolver O menino tem que sempre ter certeza se ele sabe o exercício que a menina está fazendo Porque isso é uma parte bem difícil pra gente, ainda mais eu que tinha a cabeça muito fraca E quando eu estava segurando a menina, eu tinha que ter certeza que ela ia fazer um developei Depois ela ia fazer um piquê Ou seja, saber o exercício que ela estava fazendo pra eu saber o que eu ia fazer Isso é muito importante, porque você fica pensando demais no exercício e acaba colocando ela fora da perna Então tenha certeza pra onde você vai Fora essas dicas práticas que a gente deu, uma coisa boa de falar é sobre experiência A gente dançou muito tempo junto, então uma coisa que eu daria de dica pra um casal é respeitar o outro sempre Respeitar o trabalho da pessoa e o que a pessoa está doando ali é importante E valorizar tudo que a pessoa te mostra e te doa, é muito importante você saber isso Praticar sempre, ter certeza que um ajuda o outro E sempre que você sentir o outro com preguiça ou não está com vontade de fazer Vai lá e vamos passar isso aqui mais uma vez, vamos passar junto E tem certeza que você tem essa conexão com o seu partner Partner tem que ser amigo, não só amigo, mas como é uma relação profissional e muito forte Você vai estar constantemente trabalhando com a pessoa, físico e emocional muito ligado É normal você brigar, mas sempre se comunicar, principalmente durante o ensaio A gente brigou muito no tempo, porque é normal, criança trabalhando e crescendo junto Mas é importante isso da comunicação, eu acho que mesmo brigando a gente nunca deixou de trabalhar e fazer o ensaio profissionalmente Daniel, uma curiosidade minha Quando você levanta a menina lá em cima, você usa muita força? Sim, mas força também não é tudo A gente tem aula na academia, musculação, três vezes na semana no mínimo lá na escola Só que isso... Lá no Royal? Isso Mas aqui você também tinha? Eu tinha, todo dia na verdade, que é ainda mais pesado Você ia fazer mais aqui É, mas só que quando você vai fazendo, praticando, cada vez mais a gente entende que é mais jeitinho Tipo, como usar suas pernas mais que os braços às vezes Nas grandes pegadas, todo mundo fala, nossa você deve ter muito braço Mas só que não, é mais perna, é mais você sentir a pegada É isso aí pessoal, esse nosso vídeo, obrigado por ter assistido Assista os outros vídeos aqui embaixo, se inscreva no canal, dê o seu joinha E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo Joinha! Joinha, tô merda! Como eu cheguei esse joinha? Tchau Tchau